Clima de favela, só com o DJ TK Só com o DJ TK, entendeu, velhinho? É nóis que tal Vai novia jogando essa bunda Hoje tá maravilhoso Vai novia jogando essa bunda Hoje tá maravilhoso Tá passando no pali O ponte do pau perigoso Tá passando no pali O ponte do pau perigoso Tá passando no pali O ponte do pau perigoso Tá passando no pali O ponte do pau perigoso A Paty já tomou Gabi veio tomar Amanhã vem a Carol Pra poder chupar e mamar Ela senta aqui, senta lá Senta aqui, senta lá Dois amigos aqui da boca Que vai te patrocinar Ela senta aqui, senta lá Senta aqui, senta lá Dois amigos aqui da boca Que vai te patrocinar Ela senta aqui, senta lá Senta aqui, senta lá Dois amigos aqui da boca Que vai te patrocinar Ela tá passando no pali O ponte do pau perigoso Tá passando no pali O ponte do pau perigoso Clima de favela Só com o DJ TK Só com o DJ TK Entendeu, velhinho? É nóis que tal Vai novia jogar nessa bunda Hoje tá maravilhoso Vai novia jogar nessa bunda Hoje tá maravilhoso Tá passando no pali O ponte do pau perigoso Tá passando no pali O ponte do pau perigoso Tá passando no pali O ponte do pau perigoso Tá passando no pali O ponte do pau perigoso A Paty já tomou Gabi veio tomar Amanhã vem a Carol Pra poder chupar e mamar Ela senta aqui, senta lá Senta aqui, senta lá Dois amigos aqui da boca Que vai te patrocinar Ela senta aqui, senta lá Senta aqui, senta lá Dois amigos aqui da boca Que vai te patrocinar Ela senta aqui, senta lá Senta aqui, senta lá Dois amigos aqui da boca Que vai te patrocinar Tá passando no pali O ponte do pau perigoso Tá passando no pali O ponte do pau perigoso